A noite cheguei, na porta eu parei, dos mundos eu vi, estranhei Eu me abaixei, a chave eu tirei e na fechadura espiei Dentro da sala, com a cena de amor, numa valsa o papai enlaçava a mamãe Não acertavam e a dança ia mal, o papai tropeçou e a mamãe explicou Um dois vai pra lá, um dois vem pra cá, vamos tratar de aprender A dança que é rock and roll, todos os pais já sabem que cor Papai vai pra lá, mamãe vem pra cá, já sabem dançar Isso é rock and roll, o mundo só quer A dança que é rock and roll Papai vai pra lá, mamãe vem pra cá Já sabem dançar Isso é rock and roll, o mundo só quer A dança que é rock and roll A dança que é rock and roll